Alô, velhinhos! Cadê? Cadê? Aqui? Alô, velhinhos! Eu sou o Enes, do canal Producena, e seja bem-vindo a mais um Cinema Vlog, no lugar onde te mostra o cinema dentro da vida real e a vida real dentro do cinema, acompanhando os meus dias e te mostrando como é que eu enxergo o cinema nas coisas, né? O episódio de hoje é Encomenda! Olha só, vamos ver os nossos recebidos de hoje. Que recebido? O que? Tive que pagar, comprar, então ninguém me deu nada, né? Mas se quiser me dar, eu tô aceitando. Olha só, o meu teclado aqui tá com um espaço terrível, que ele já não funciona mais, e o meu mouse tá dando dois cliques quando é pra dar um e não dá clique quando é pra dar um, enfim. Se quiser me dar alguma coisa, eu tô aceitando. E recebidos, né? O que é isso daqui? Vamos ver, vamos ver se eu consigo abrir essa caixa, né? Como é que abre? Já deu pra ver de onde é que vem, né? E como é de se saber, né? Eu não sou pago pra nada, pra mostrar esse logo, simplesmente tá aí, né? Não vou dar o trabalho de apagar esse logo aqui, é azar. Eu compro as coisas lá mesmo, só não vou falar o nome. Mas tá escrito aqui, né? Tu sabe o que é. Então, isso é algo pro meu computador, porque o cara precisa estar sempre se atualizando. Tá atualizando, ó. Se mantendo, porque meu computador já comprei faz muitos anos, eu comprei ele por partes, e algumas dessas partes com o tempo vai se gastando, né? E aí a gente tem que retomar. O que que se gastou? O meu fã. Porque aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui antes, né? Ó, eu comprei três fãs. Porque... Tem três na frente e dois em cima. Então, se um já não tá funcionando mais, bom, vamos trocar os três, eu tava precisando mesmo. Olha aqui, ó. Tá desligado agora o computador, mas... Mas, deixa eu virar aqui pro outro lado, pro outro lado, desce, desce, vai aqui, ó. Aqui tem três fãs. Tá, vou ligar, vai, vamos ligar. Ligando o computador. Tem três, dois, um. Aí, ó, ligou. Tá girando, tá girando, não tá girando. Às vezes ele dá uma giradinha. Às vezes ele dá uma giradinha. Às vezes ele para. Quer dizer, ele começa a parar, às vezes gira e depois volta. Enfim, faz tanto tempo que eu tenho esse daqui. Tem três fãs na frente e tem dois em cima, que não vai dar pra ver. Mas aqui tem dois, né? Esses de cima sopram pra fora e esses aqui puxam de fora pra dentro. E aí ele parou e tive que comprar, finalmente, umas pra substituir, né? Então, as luzinhas aqui, ele tem LED na volta. É que os LED já estão gastando. Alguns já não funcionam, tá cheio de poeira, de pó. Eu já limpei eles uma vez. Tem um vídeo no canal limpando todas as coisas do computador. Tirei toda essa sujeirada toda. Mas enfim, os LED já estavam gastos, já tá fraquinho. Esses de cima são mais novos. Então... E são iguais que eu comprei agora. Então eu vou substituir. Vou colocar novinhos aqui. Melhorar a refrigeração no meu computador. E é isso daí, né? Não vou trocar hoje. Deixa eu arrumar aqui. Não vou trocar hoje. Porque já é meio tarde e eu vou me arrumar pra correr. Agora faz... semana passada eu não corri. Eu tô precisando muito relaxar o corpo. E sim, correr na rua relaxa o corpo. Termina relaxado e não cansado. A corrida é muito boa pra... principalmente pra quem... pra todo mundo, né? Mas pra quem trabalha sentado, que é o meu caso. Fica um tempo sentado. Eu preciso sair na rua e correr e me relaxar um pouco, assim, né? Ele distensiona o corpo todo. Mas enfim... O assunto, a questão é o computador. O computador é uma peça fundamental na parte da pós-produção. Quando a gente tá editando todo o material que a gente capta num filme. Seja ele curta, seja longa, seja pra um trabalho pequeno, enfim... A gente precisa de muita coisa. E aqui eu tenho boas configurações que eu vou falar no outro dia, no outro vídeo do meu computador. Mas enfim, é importante estar sempre com ele funcionando, né? Ele é uma prioridade. Então já faz anos que eu tenho ali o mesmo processador. Placa-mãe eu troquei. Placa de vídeo eu troquei. Placa de vídeo é uma história. Mas ela tá ok agora. Os fãs eu precisava trocar. Esses da frente, os de cima eu troquei primeiro. O monitor ano passado estragou esse de baixo aqui, ó. Que na verdade era o outro. E aí eu comprei esse daqui. Esse de cima se mantém. Espero que se mantenha por muito tempo ainda. E esse de cima aqui, ele é ultra-wide. Ele é mais compridinho. Que vocês viram no vídeo de edição, né? Pra linha do tempo na edição ficar maior, mais comprida. E o de baixo pra usar como preview, né? Então, cuidar daquilo que a gente tem é muito importante. E a pós-produção, né? É uma das etapas mais importantes. Dá pra dizer que é a segunda mais demorada. A primeira mais demorada dá pra dizer que é a preparação. Que vem antes da pré-produção. Porque tu tem que definir um monte de coisa antes de tu começar a preparar, de fato, as coisas. E pra gravar, sim. Mesmo que demore pra gravar, de repente demora seis meses pra gravar. É bastante tempo. Mas isso significa que tu tem um filme bem complexo de gravar. Em termos de iluminação, de figurinos, de produção, muita coisa, né? Mas tu não tem que fazer grandes produções. Mas em dois meses tu grava um filme. Em termos de organizado, né? Importante a parte da organização. Que faz parte do pessoal da produção. E que é tudo isso determinado antes na preparação e também na pré-produção, né? Mas, enfim. Essa aqui faz parte da pós-produção. Tá funcionando. Tá ligado agora. Isso tá comprado. E é isso aí. Por hoje é isso. Eu vou mostrar aqui um time-lapse só da... De eu... Preparando pra pintar. Não sei se eu vou pintar hoje ainda, né? Eu tinha um compromisso hoje de noite. Não vou ter. Então eu vou correr. Aí depois, dependendo do motivo, vai ser que eu... Que eu pinte um pouco. Se eu pintei, vai aparecer aí. Se não, é só preparando ali a parede pra isso. E é isso aí tudo. Ah, ok. Tudo bem. Eu corri. Acabei de chegar. A corrida. Foram três quilômetros. Se eu estiver certo. Porque eu não lembro qual ponto que começa. No ponto... Quando é meio quilômetro. Os quilômetros inteiros eu sei o lugar da avenida onde começa cada quilômetro. Mas a metade do quilômetro eu não tenho certeza absoluta. Mas acho que eu fiz certo, né? Então eu corri meio pra lá e meio pra cá, né? E de volta a três quilômetros. Meio não. É um e meio pra lá e um e meio pra cá. E de volta era três quilômetros, né? E a média se deu tudo certo. O tempo total foi quatorze minutos e nove segundos. O que quer dizer que a média então foi quatro minutos e quarenta e três segundos a média. Que é muito boa. Principalmente pra quem faz tempo que não corria, né? Uma semana, duas, sei lá qual foi a última vez que eu corri. E foi bom. O que mais que eu fiz hoje que eu não cheguei a falar? Eu fui no centro. Eu comprei umas coisas lá. O que que eu comprei? No mercado. Eu peguei umas coisas que eu precisava. Enfim, resolvi umas coisas no centro lá. Assim eu fui pegar a caixinha com os fãs. E de manhã que eu fiz, eu fui terminar de assistir um filme chamado O Assassino da Lua das Flores. Os Assassinos, na verdade. Que é um filme muito bom. Eu achei que seria meio chato, mas ele realmente é muito bom. Só eu tive que terminar de assistir de manhã. Porque eu comecei a assistir de noite. E é um filme de três horas e meia. De Martin Scorsese. É um filme muito bom. Só que como eu fui dormir tarde, eu comecei a assistir tarde. Então eu precisei dormir e assistir quando eu acordei. Então eu acordei, fiz umas coisas. Depois eu assisti o filme. Enfim, né? Mas é um filme muito bom que eu fiz hoje. E vamos ver. Ver se eu crio coragem pra pintar a parede agora. Só um pedacinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pintei. Pois é. nada como uma corridinha de três quilômetros pra relaxar o corpo e nos dar ânimo de novo pra sair a pintar, eu sei que nem muitos concordam com isso né, acho que corrida cansa mas não, corrida me fez bem, eu não comi nada ainda, mas eu pensei não, tô no pique, vamos lá, vamos pintar essa parede e foi, são 11h30 e 8h, eu comecei às 10h 10h não, 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 eu comecei às 9h e às 9h, 9h e 10h então 2h e 40h quase, tá, 2h e meia, assim, vou colocar pintando e ajeitando, e essa parede é ruim também de pintar é que nem as outras, ela é muito porosa muito rugosa na verdade então eu tive que ir passando com o pincel toda ela tá perfeita, não tá, ali né, vai ficar porque eu vou pintar essa daqui também, então tá pintado tá tarde, agora tomar banho, comer alguma coisa e dormir, né, pra amanhã da sequência nessa pintura e terminar amanhã de uma vez por todas prova então que tu tá aqui já te inscreve no canal assiste os meus vídeos todos até o final assim como eu tava fazendo com esse pra me ajudar muito no canal que ele tá crescendo mas eu preciso que tu continue comigo que tu te inscreva que tu comente aqui embaixo tu me siga no Instagram também que é uma outra rede que eu tô alimentando aqui pro canal pra fazer as coisas crescerem, né interagem de todas as formas e isso é tudo pessoal muito obrigado pelo teu gostei obrigado por ter assistido o vídeo que tá aqui, te inscrito no canal eu te vejo no próximo episódio de Producenal ahhhhh o o o o o o